Já estamos online, vou aguardar aqui o pessoal entre para a gente realizar essa primeira live. As pessoas já estão entrando, acessando a nossa live. Saúdo a todos vocês, o Júnior, a Raiza já entraram. Meu amigo Júnior, pastorzão, estou acompanhando suas mensagens, muito boas por sinal, parabéns. Bem pessoal, como vocês já sabem, eu divulguei hoje nas minhas redes sociais o desejo de realizar algumas pequenas lives durante essa semana, que nós conhecemos essa semana como a Semana Santa, ou a Semana da Paixão, a Semana da Paixão de Cristo. Que praticamente é a última semana do ministério de Jesus Cristo nesta terra, o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de fazer algumas pequenas reflexões sobre esse período, tá certo? Muito bem, meu irmão, meu pastor Júnior, Deus te abençoe. Veja só, quando no início do século, século XX, da passagem do século XIX para o século XX, vocês sabem que surge a invenção da máquina fotográfica, né? Então, o que acontece? Com a invenção da máquina fotográfica, eu vou contar aqui essa história para vocês entenderem a motivação dessas lives. Então, assim, nós estamos passando por um período de pandemia e tal, e nós estamos entrando também em um período muito belo da civilização ocidental, da comunidade cristã, que é o período antes da Páscoa, aquelas semanas chamadas santas, né? Então, assim, essa história da máquina fotográfica, para vocês entenderem o contexto. Quando a máquina fotográfica surge como invenção, as pessoas imaginaram que a arte, a obra de arte, ela tinha entrado em desuso. Até que surge um movimento chamado de cubista, o movimento do cubismo, no mundo da arte, né? E o cubismo, grosso modo, é o quê? Eles procuram representar o objeto, o sujeito da arte, desde vários pontos de vista, né? Então, o cubismo é isso. Ele vai começar... E o primeiro modelo de cubismo vem lá do Egito, né? Não sei se vocês perceberam a arte egípcia. Os personagens têm os ombros voltados para a frente, mas os pés estão de lado, a cabeça de lado e o olho olha para a frente, né? Então, mais ou menos, a pré-história do cubismo está na arte egípcia. Então, o movimento cubista é isso. Ele tenta mostrar um objeto desde várias perspectivas, né? As perspectivas que o autor consegue interpretar de um homem, de um vaso, né? Então, quando o cubismo vai evoluindo, que chega no cubismo chamado cubismo sintético, a obra de arte, além de ter a pintura, vai entrar também o papel, vai entrar o paper, né? Vai entrar retalhos, jornais, colagens, sobreposições para representar aquele objeto desde várias perspectivas. Então, quando a gente trabalha qualquer relato do evangelho, nós estamos fazendo uma espécie de construção, uma espécie de obra de arte, uma pintura praticamente com um método muito semelhante daquilo que o cubismo faz, né? Então, não é à toa que nós temos quatro evangelhos. Então, nós temos quatro pontos de vistas diferentes do mesmo objeto, do mesmo sujeito que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, quando nós fazemos uma análise de qualquer passagem da vida de Jesus, ensinamento, nós temos que ver desde quatro perspectivas diferentes, né? No passado, na igreja chamada igreja primitiva e a igreja do período dos padres apostólicos, eu não lembro se foi Irineu ou se foi Inácio que falou, mas ele falou que existem quatro evangelhos, mais ou menos seria uma figura dos quatro pontos cardeais do mundo, né? Então, quando nós vamos para a Páscoa, a semana pré-Páscoa, nós estamos diante de uma última semana do Ministério de Jesus, porém, os autores dos evangelhos, cada um mostra um ponto de vista diferente, tá certo? Para pintar o quadro geral do Ministério de Jesus. Então, por isso que eu falei para vocês a imagem do cubismo, tá certo? Então, o cubismo na arte é isso, é você apresentar o sujeito desde várias perspectivas, tá certo? Bem, e quando nós vamos para a figura de Jesus, esses quatro relatos, às vezes, eles não são colocados de maneira cronológica, né? Eles são colocados de maneira lógica, ou seja, os escritores dos evangelhos, eles iam lembrando como, por exemplo, a tradição diz que Marcos foi escrito mediante o testemunho do apóstolo Pedro. Então, Marcos, aquele companheiro dele, vai escrever o evangelho mediante o testemunho fidedigno de Pedro, né? Então, Pedro vai se recordando e vai escrevendo, porque é bem óbvio isso daqui. Jesus Cristo não escreveu nenhum evangelho, né? Os evangelhos, antes deles se tornarem escritos, como nós temos na Bíblia, eles passaram por um período de mensagem oral, ou seja, os apóstolos iam ensinando, pregando, ensinando a mensagem do Cristo, e depois, como as testemunhas oculares da morte de Jesus estavam morrendo, então, eles precisavam registrar essas situações, né? Então, o primeiro evangelho a ser escrito, praticamente a unanimidade dos entendedores desse assunto, é o evangelho de Marcos. Então, eu prefiro usar o evangelho de Marcos como uma base para a gente reconstruir a Semana Santa na Bíblia e colocar passagens que não estão no texto de Marcos, mas estão nos outros evangelhos, né? Como, por exemplo, Mateus, Lucas e o próprio João para incrementar esse quadro cubista que nós estamos tentando construir na Semana Santa. Pois bem, segundo a tradição cristã, esta segunda-feira é a segunda-feira após a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, por exemplo, ontem nós tivemos o Domingo de Ramos, Domingo das Palmas, né? E o que acontece? É o dia que a tradição cristã, mediante a Escritura, diz que Jesus Cristo entrou de forma triunfal em Jerusalém, não como um rei triunfante de uma batalha em seu cavalo, mas em um jumentinho, né? Ou seja, um rei humilde, um rei que vem para salvar o povo, não de forma militar, mas de forma espiritual. E a segunda-feira que nós estamos hoje é chamada, na tradição cristã, de a segunda-feira da amizade. E é justamente sobre isso que eu estou querendo refletir com vocês. Por exemplo, quando nós vamos para o Evangelho de Marcos, capítulo 11, o versículo 11, que é o versículo após a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, quando ele é aclamado pela multidão, dizendo, Osana, aquele que vem em nome do Altíssimo, diz assim, Esse aqui é o texto que eu quero trabalhar com vocês. Alguns relatos de Evangelhos vai dizer que a distância é em estádios, 15 estádios aproximadamente. Então, a distância de Jerusalém até Betânia seria aproximadamente de 3, 4 quilômetros, tá certo? Eu estava dando uma pesquisada, os estudiosos daquela localidade dizem que os caminhos antigos já não existem mais, saindo do Monte das Oliveiras, de Jerusalém e tal, e entrando em Betânia. Em Betânia, desculpa, gente. Então, pelo caminho que nós temos hoje, pelas construções, etc., são mais ou menos 6, 7 quilômetros, tá certo? Mas a distância na época de Jesus seriam 3, 3,5, 4 quilômetros. Então, não há distância tão distante assim, né? Então, era normal que, se você ler o relato do Evangelho, você vai perceber que Jesus Cristo, nos seus últimos momentos de ministério, ele faz da casa de Lázaro, Maria e Marta, em Betânia, praticamente uma base. Então, ele vem, entra triunfalmente em Jerusalém, logo após, ele volta à Betânia, passa a noite, depois ele volta, o texto vai falar sobre a maldição da figueira, aquela coisa toda. E é aí que começa toda a trama contra a vida de Jesus Cristo, contra a vida do próprio Lázaro. Bem, pessoal, vou fazer uma pequena pausa aqui e vou saudar a todos aqueles que já estão online. Meu amigo Jônatas, Jônatas de Portugal, Deus te abençoe, um forte abraço. Estamos orando por vocês também aí em Portugal, certo? Meu amigo Miguel, que está lá no Brasil, um abraço, Miguel. Josi também, Dior, lá do Ibura, um forte abraço. Irmão Cris, tio Cris, Eri, a irmã Irla, Jaqueline, minha irmã Iride, a Vaniela, meu Orlando, meu primo, deixa eu ver, Vitor, Bea, tem muita gente aqui, pessoal. Então, vou saudar todos vocês, certo? Pois bem, vamos continuar. Então, o valor da amizade. Esse é o nosso título. Pois bem, porque já que a tradição cristã diz que nós estamos passando o dia da amizade, o dia em que Jesus Cristo sai de Jerusalém e vai para a casa dos seus amigos, segundo a tradição cristã, então, poderíamos refletir hoje sobre fazer uma espécie de comparação. Como é as amizades que nós estamos construindo e realizando nos nossos dias, tá certo? É muito comum, por exemplo, quando você lê a Modernidade Líquida do Bauman, o Bauman vai falar que as amizades dos nossos dias é uma amizade líquida, é uma amizade que se desfaz muito facilmente e ele está se referindo à amizade virtual. Muitas vezes nós temos mil amigos ou mais de mil amigos, seguidores, ou pessoas inscritas nos nossos canais no YouTube que a gente nem conhece. Ou aqueles amigos que nós temos virtualmente são amizades muito fáceis de serem realizadas e ao mesmo tempo são amizades muito fáceis de você descartar, de você excluir da sua vida. Simplesmente você diz que não quer mais ter amizade com essa pessoa, bloqueia a conta dessa pessoa, acabou. Então, você não tem o tete a tete, o olhar no olho, o se explicar, o justificar, por que você não quer mais aquela amizade. Então, essas amizades sólidas, elas parecem que gradualmente estão sumindo dos nossos dias. A amizade fluida, a amizade descartável, virtual, é aquela que parece que mais tem valor nos nossos dias. Pois bem, quando nós vamos para o relato bíblico, o texto de Marcos e de João, especificamente, vai dizer que, por exemplo, quando Jesus Cristo vai até a casa de Lázaro, lá em João, o texto bíblico vai dizer que os líderes religiosos que veem Jesus Cristo e a forma que ele trata Marta, Maria e o próprio morto que é ressuscitado Lázaro, dizem assim, veja que ele está chorando, veja como o amava, a forma que ele, e no início do texto diz o quê? Que Jesus Cristo amava aqueles três irmãos. Está certo? E o que é que nós conseguimos ver com isso? Uma espécie de paralelo. As amizades que nós temos hoje são amizades muito fáceis, muito fúteis, virtuais, enquanto as amizades que realmente podem ser chamadas dessa forma são amizades duráveis, amizades que podem passar, superar crises, e etc. São justamente essas amizades que nós estamos carentes nesses dias de pandemia, por exemplo. Pessoas com quem você pode contar, está certo? Então você percebe que, por exemplo, Jesus Cristo, quando ele vai para a Betânia, na casa de Maria, Marta e Lázaro, aquela casa não é somente uma base que Jesus Cristo faz nos seus últimos momentos de ministério, mas perceba que várias coisas importantes do final do ministério de Jesus acontecem em Betânia. Por exemplo, a unção de Jesus, conforme o texto de Marcos, vai dizer que foi na casa de Lázaro. O texto de João vai dizer que foi na casa de um certo Simão. Então perceba que, como falei no início dessa live, o texto relatado nos Evangelhos eles não seguem necessariamente uma ordem cronológica, mas como se fosse uma espécie de ordem lógica. Então os autores vão lembrando das situações inspiradas pelo Espírito Santo e vão redigindo. Então você precisa fazer esse construto e colocar todos os pedaços unidos. Está certo? E diz, o texto de João diz que a unção foi depois da entrada triunfal em Jerusalém e durante a ceia. Já o texto de Marcos fala que foi antes da purificação do templo e antes, consequentemente, da ceia. Então assim, eu vou preferir ficar com o relato de Marcos por ser mais simples. Está certo? Então Betânia, além de ter se tornado uma base para o ministério de Jesus, foi um local que várias coisas importantíssimas para o ministério de Jesus aconteceu. A unção, o reconhecimento pleno de Jesus como um verdadeiro ungido de Deus, o próprio nome, Machia, Jesus Cristo, que é um nome grego, representa isso, o ungido. Então ele é ungido de fato após a entrada triunfal em Jerusalém. E também perceba que em Betânia, Jesus Cristo mostra toda a sua humanidade. Porque, não sei se vocês lembram, mas o menor versículo da Bíblia é João 11,35. Jesus chorou. Chorou. Jesus chorou o quê? A perda do seu amigo Lázaro. Então a lei de Cristo mostra o clímax antes da paixão da sua humanidade. Está certo? Também em Betânia, Jesus Cristo realizou talvez o maior milagre depois de sua ressurreição, que foi a ressurreição do próprio Lázaro, um morto de quatro dias. E aqui nós podemos perceber que a amizade ela não é uma coisa virtual, uma coisa para você se gabar que você tem muitos amigos. Mas a amizade também, conforme esses exemplos que nós estamos citando aqui, ela se torna uma base para o ser humano. Então nós precisamos de amigos que possam ser base, apoio para quando você está na dificuldade. Lembra do texto de Provérbios 17 e 17? Que diz que é na angústia que surge esse amigo, esse mais chegado que um irmão. Bem gente, aqui eu vou saudar o meu amigo Fabiano, o meu amigo Gilson também que entrou. Deus te abençoe, Gilson. Vamos ver se tem mais alguém aqui. O irmão Jordan, Deus te abençoe. É a Béa que falou aqui que está zoando a minha camisa. Essa camisa aqui tem uma história longa. Foi a Brunella que me deu essa camisa aqui. O Lucas, lá do Recife. Deus te abençoe, Lucas. Pois bem, a irmã Stephanie, esposa do irmão Márcio. Deus te abençoe. Vamos continuar. Então percebe que a amizade nos nossos dias ela tende ou ela precisa ser necessariamente superior a essas amizades que nós temos na rede social. Percebe? Então são essas amizades que nós temos que manter, conservar e aumentar. Percebe? Então não são amizades virtuais que no momento da angústia vão te dar um apoio, vão te dar um amparo. Percebe? São aquelas amizades que você cultiva desde a sua infância. Então assim, eu não quero citar nomes, porque talvez um amigo meu possa se sentir ofendido, mas eu tenho amigos de infância, tipo assim, que a gente, os primeiros aniversários que eu participei na minha vida, os primeiros presentes de aniversário foram desses amigos. Estudamos juntos, eles que me evangelizaram, me levaram para a igreja, né? Então mesmo na distância quando eu emigrei e vim embora para a Itália, nós continuamos com amizade. Hoje quando eu voltei para o Brasil, em 2014, quando eu voltei para o Brasil continuamos a amizade, agora retornei para a Itália, continuamos a nossa amizade e quando a gente se encontra, primeira coisa, uma garrafa de café é pouco para a gente, para poder colocar os causos em dia, né? Então, nós estamos carecendo de mais amizades assim, né? Amizades duradouras, amizades que você possa ter o ombro amigo e o ouvido para lhe ouvir, tá certo? E você também tem que ser uma pessoa dessa forma, tá certo? Assim como o próprio Jesus Cristo teve essa amizade. Então, outro valor que a amizade nos ensina é que nós temos que ter amparo e dar amparo uns aos outros. Aqui o Victor colocou uma coisa muito bonita e ele está escrevendo eu, é, você é minha irmã, não vale. Estou brincando, vale sim. A verdadeira amizade transcende o tempo e o espaço. É verdade. inclusive eu tinha escrito isso aqui no meu esboço. Está até aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, obrigado Victor por essa contribuição. A amizade de Jesus com Lázaro, ela transcende realmente o tempo e o espaço, porque a morte tinha acabado aquela amizade. Jesus Cristo quando chega diante do túmulo, ele sente o peso do que é a distância de uma amizade por causa da morte. E está assim, mas ele falou muito antes de chegar lá e disse não, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Pois bem, então, nós podemos citar aqui uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês já leram, mas se vocês não leram, eu recomendo, leia, porque é fantástico. A Odisseia de Ulisses, e está assim, Ulisses é o nome é latino e a Odisseia é o nome grigo desse autor, desse personagem. Homero é o autor. Então, veja só, lá na Odisseia tem um capítulo muito interessante que Ulisses, quando ele retorna à sua pátria, ele retorna como um mendigo. Ele se disfarça porque ele era rei, então ele se disfarça, e quando ele chega no seu antigo castelo, o único ser que consegue reconhecê-lo pela voz e pelo cheiro era o seu cão, o Argus. O nome grego dele é Argon. Tem até uma série, um filme que o nome é Argon. do cachorro de Ulisses. Então, esse cachorro ficou vários anos, ali ele já estava cego, cansado, idoso, e quando ele vê Ulisses, quando ele reconhece a voz de Ulisses que o Ulisses o abraça, é a primeira vez que o Ulisses chora em todo o relato da Odisseia, e Argus fica tão emocionado que morre. então parece que ele passou todo aquele tempo à espera de reabraçar o amigo dele, o dono dele, Ulisses. Então, perceba que o animal, o cachorro, ele ensina para a gente o que é realmente uma amizade. Então, se vocês não leram a Odisseia, é um ótimo livro, leiam, porque vale a pena. Eu li na época de seminário porque o meu TCC tocava alguns pontos da mitologia dele, então eu fui obrigado a ler. Mas assim, eu li com muito prazer porque realmente é muito bom o livro. Então, perceba que, por exemplo, Platão diz que o cachorro é uma alma companheira, então tem a alma do guerreiro, a alma do sábio, a alma do cachorro, a alma do ser humano, no relato dele. Então, veja que o exemplo, então, quando nós olhamos a amizade de Jesus Cristo com Lázaro, nós percebemos que realmente a amizade verdadeira, a amizade sólida, que é a amizade que nós carecemos, ela supera qualquer barreira de tempo, de distância. É, realmente, minha irmã lembrou aqui do nosso cachorro que nós tínhamos lá em Pesqueira, era o Togo, o nome do cachorro. Togo era um companheiro fantástico, né? Então, eu acho que esses animaizinhos aí, mesmo sendo irracionais, eles têm muito a nos ensinar sobre a amizade, tá certo? Pois bem, e outra coisa que nós podemos refletir sobre o valor da amizade é um texto que está, por exemplo, lá em João, João 21, do versículo 15 em diante. Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas é aquele texto que Jesus Cristo intercala Pedro, né? Jesus Cristo pergunta assim, Pedro, amas-me? Essa é a pergunta de Jesus Cristo, é o mote de Jesus Cristo. E é interessante aqui nós analisarmos essas palavras que estão aqui, porque como a gente não tem acesso ao texto grego, nós perdemos o jogo de palavras e a riqueza que existe ali. Quando Jesus Cristo fala com Pedro no versículo 15, ele usa uma palavra grega, um verbo, chamado agapal, que é onde nós temos a palavra ágape, que é um amor, tá certo? Como se fosse uma espécie de amor cristão, um amor que deseja edificação, um amor de Deus, um amor entre os irmãos em Cristo. Então, Jesus Cristo usa essa palavra, esse verbo, agapal, onde temos a palavra ágape. E Pedro responde, como nós conhecemos, tu sabes que eu te amo, só que quando Pedro usa essa palavra, ele está usando a palavra filéu, o verbo filéu, que é um outro tipo de amizade, é uma espécie de amizade de muita consideração, de muito respeito, de muita estima, de afeto. Aí Jesus Cristo pergunta a segunda vez, utilizando novamente agapal, amas-me? E Pedro responde com filéu, com filia, tenho consideração por você. E na última vez, Jesus Cristo intercala Pedro dizendo, você tem filéu por mim, Pedro. Aí Pedro fica triste, aí diz, Senhor, tu sabe todas as coisas. Então, perceba que essa palavra filéu é a mesma palavra que o texto de Marcos vai dizer em relação a Marta, a Maria e a Lázaro. Ou seja, aquela grande estima. Não sei se vocês lembram, mas existe uma corrente bem popular de dizer que Jesus Cristo teve um casamento secreto com Marta. Então, quando nós analisamos o texto bíblico original, o grego, Koinei, percebemos que não existe ali uma palavra que no grego quer dizer eros. Ou seja, o amor erótico, o desejo sexual. Não existe essa palavra no Novo Testamento. Você encontra o agapal e você encontra o filéu. Você não encontra o amor erótico. Percebe? Então, essas correntes de dizer que Jesus Cristo teve um casamento secreto. Então, na análise do texto bíblico, essas coisas caem por terra. Tá certo? Bem, pessoal, vou saudar aqui rapidamente o pastor Severo, o pastor Moisés, um abraço às irmãs gêmeas lá do Ibura, o irmão Douglas, pastor Neila Adê, meu professor. Pastor, Deus te abençoe. Uma saudação para o senhor nos Estados Unidos. Tá certo? A irmã Rebeca também lá no Piauí. Deus te abençoe. O Douglas aqui da Banda 7. Muito bom estar com vocês, pessoal. Bem, e nós vamos partir aqui para esse último ponto. Então, perceba que a amizade que nós, cristãos, devemos nutrir não são amizades virtuais, amizades passageiras, amizades que você complica, você exclui, você bloqueia da sua vida. não são amizades. Lembra que quando Jesus Cristo intercala Pedro, que Pedro responde, tu sabes que eu te amo, eu te amo, Senhor. Jesus Cristo fala, apacenta. Opa, aqui tem uma coisa interessante, apacenta. Tá muito relacionado com o cuidado, com o cuidado poemênico que os pastores têm que ter. Mas também com aquele sentimento que nós, cristãos, devemos ter em relação uns aos outros. a amizade cristã é uma amizade que visa a edificação mútua. Percebe? Então, a amizade cristã tem que ir além de uma simples amizade. Porque se uma amizade é capaz de transcender o tempo, o espaço e as barreiras que isso coloca, a amizade cristã deve superar ainda mais. Por quê? Porque existe o sentimento cristão de um querer edificar o outro. Então, perceba que isso é uma coisa fantástica. Então, em um meio que nós estamos vivendo de amizades virtuais, amizades descartáveis, amizades muitas vezes que são utilizadas para se chegar em algum lugar e é muito ruim você se sentir usado. Então, tem pessoas que se aproveitam disso, se aproveitam da tua amizade, te usam como um trampolim para se chegar a um outro patamar e depois te esquecem, te jogam debaixo do tapete. Então, diante desse período que nós estamos vivendo de amizades líquidas, nós precisamos realmente buscar essas amizades sólidas, essas amizades duradouras, essas amizades que são parecidas com a amizade que Jesus Cristo teve com Maria, com Marta e com Lázaro. Tá certo? Então, o valor de uma amizade verdadeira é a amizade também que te leva, se não for a coisa mais importante, amizade que te leva mais próximo de Deus, que te ajuda a ser edificado. Natan, tudo bem, meu querido? Realmente, eu estou citando aqui, eu citei o exemplo do Balma, das amizades líquidas que nós temos nos nossos dias. E quando nós olhamos para a tradição cristã, que diz que a segunda-feira da Semana Santa é a segunda-feira que Jesus Cristo vai para a casa de Lázaro, Maria e Marta, cultivar a sua amizade, então nós percebemos que é um dia especial para a gente pensar nas nossas amizades. E eu vou concluir essa live e deixar um convite para você. Contente nessa live aqui, pegue seu telefone, escreva para a pessoa que você gosta, para os seus amigos, converse com eles, tá certo? Eu fico muito feliz de ter vocês aqui, eu me sinto como se estivesse um pouco mais perto de vocês, Deus abençoe, tá certo? Então vamos continuar. Lembrando que a motivação dessas nossas lives é fazer como se fosse uma espécie de cubismo, ou seja, nós estamos construindo desde vários pontos de vista o relato da Semana Santa, tá certo? Da Semana da Paixão e refletindo sobre os principais eventos. Hoje nós refletimos sobre a ida de Jesus Cristo à Betânia para cultivar a sua amizade com Lázaro após a sua entrada triunfal. Então amanhã nós daremos continuidade e falaremos nessas nossas lives sobre a purificação do templo, tá bom? Agradeço a cada um de vocês, Deus abençoe e uma boa noite a todos. Até mais!